Exatamente, Manu. Olha, um senhor, por volta de seus 60 anos de idade, que fabricava na casa dele mesmo ali, essas armas. E foram apreendidas lá cerca de oito armas, revólveres ali, diferentes armas. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Tenente José Leite, que é da Polícia Militar lá de Senador Canedo, que participou aí da prisão deste homem. Bom dia pro senhor. Como que vocês chegaram até esse local, até este homem que fabricava essas armas caseiras? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Primeiramente, eu queria enfatizar o grande trabalho do Castilho, à frente do segundo comando regional, e também do Tenente Coronel Matos, que está à frente do comando do 27º Batalhão em Senador Canedo. Aconteceu da seguinte maneira. Esse rapaz, o primeiro que foi pego comercializando as armas, ele estava na porta de uma residência e estava com uma arma de fogo na mão, com a primeira arma na mão. E, de repente, uma viatura, de longe, avistou essa situação. Quando ele avistou, ele chamou uma outra viatura para dar apoio na ocorrência. Quando chegou a outra viatura, quando estava chegando a outra viatura, ele entrou para dentro da casa e as duas viaturas resolveram aguardar a saída dele. Quando ele saiu, ele saiu com a mesma arma de fogo e entrou para dentro do veículo, quando a viatura abordou ele. Abordou ele e encontrou essa primeira arma de fogo. Encontrando essa arma de fogo, viu que a aparência dela estava bem perfeita, só que não tinha numeração. Então, foi quando esse rapaz que vendia, ele falou, não, eu comprei essa arma de um senhor daqui de Senador Canedo e ele, normalmente, ele vende essas armas para nós. Então, ele mostrou onde seria esse local de fabricação e essa pessoa. Chegando lá, foi encontrada mais uma quantidade expressiva de armas, né, de armas do calibre 12 e também ele falou que teria já comercializado para outra pessoa. E quando nós deslocamos para essa outra pessoa e realmente constatou mais uma terceira pessoa que teria comprado essa arma. Então, no total, três pessoas foram presas e nesse total de oito armas de fogo.